Oi meninas, assim ficou o livro do feiticeiro Mickey, tá? Então coloquei receitas do Enzo, que é o aniversariante. Pai, mãe e irmã. Só dei uma envelhecida no livro e fiz um apoio redondinho atrás, que eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Viu? Nada demais. Que é pra gente subir logo esse livrinho. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Meninas, aqui nós vamos fazer o livro, tá? Eu vou pesar aqui quanto que a gente vai estar usando de massa. 144,7. Como eu falei, são enfeites de mesa, tá? Por isso que estão saindo grandes. Então nós vamos... Solar, né? Vamos abrir. Deixa eu colocar um churinho de óleo aqui, ó. Para ajudar. Nós vamos cortar só a lateral. Lateral, a gente vai cortar a rotinha. Então, a gente vai cortar as duas laterais, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu lá. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou fazer em pé. Eu vou fazer em pé. Mas ainda tô na dúvida. Não sei. Aqui nós vamos ter que medir, ó. Certinho meio, ó. E se eu for fazer em pé, provavelmente eu preciso de um apoio atrás. Mas eu não tenho certeza ainda, tá? Então, eu vou fazer umas marcações do lado. Depois nós vamos envelhecer. Aqui embaixo eu deixei a proposta mais grossinha, tá? Que é a parte que vai apoiar. Pra dar volume. Depois aqui a gente escreve algo bem bacana pra aniversariante, né? Mas eu acho que eu vou fazer ele em pé, gente. Se eu fizer assim, vai ficar feio. Então, a gente vai fazer em pé. E depois nós vemos que a gente coloca atrás de apoio, tá? Então, nós vamos deixar ele assim. Pra depois a gente escrever, tá? Fizemos a marcação aqui do meio. Pode fazer profunda essa marcação. Porque ela fica em evidência mesmo. Quando tivesse o livro... Receitas de bruxo, né? Então, aguardamos secar numa espuminha, tá? Então, meninas. Agora, com o molde de letras da Tabata Alexandre. Esse hoje o número... É as letras pequenininhas, tá? Eu vou tirar o nome do aniversariante. Porque eu também vou usar o nome pintado em dourado na base. O nome pequenininho, tá? Então, falta eu tirar agora a letra E. Eu vou tirar aqui com vocês. É um pouco chatinho de tirar, tá? Por isso que eu tirei aqui, ó. Sem vocês. Quase tudo. Praticamente tudo. Vou coçar isso. É bem pequenininha essa letra. Então... Mas fica bem bonitinha, tá? Letinha é, gente. Tá? Então, eu tenho elas aqui secando. Pra depois a gente pintar de douradinho, tá bom? Tá bom?